TÁ CHEGANDO A HORA TÁ CHEGANDO A HORA TÁ CHEGANDO A Hora Com lá e Loucas Loucos Você Nunca perde a hora TÁ CHEGANDO A HORA TÁ CHEGANDO A Hora Com maiúsculas loucos, nunca perdi a hora Pum-pum marcando meio-dia Pum-pum marcando três horas Pum-pum marcando às seis Pum-pum já é nove horas Pum-pum marcando meio-dia Pum-pum marcando três horas Pum-pum marcando às seis Pum-pum já é nove horas I'll say the words you try not to say You will finally find your fire Acorda bunda Tá chegando a hora, tá chegando a hora Com maiúsculas loucos, cê nunca perdi a hora Tá chegando a hora, tá chegando a hora Com maiúsculas loucos, cê nunca perdi a hora Makaúu 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 Tchau, tchau.